Olá, começando a Estação Cultura dessa segunda-feira pelo Sinal Digital da TVE, chegando na tua TV ou no teu dispositivo móvel e também através do site www.tve.com.br. Hoje a gente te mostra uma matéria sobre a primeira semana da fotografia da Calafia Art Store e também do lançamento do livro Elogio dos Tratados sobre a Crítica dos Discursos de Rafael Escobar. Conversamos ainda sobre artes cênicas, recebemos o ator e ator Antônio Carlos Falcão, que está na programação do Porto Alegre em cena com o espetáculo A Doce Bárbara Maria Betânia em cantoria e ainda temos o trompetista Renato Oliveira, aluno da Escola da OSPA, que nos conta sobre a campanha de financiamento coletivo que está em andamento para viabilizar um curso na Bélgica. Mas antes disso, dele contar melhor essa história para a gente, o Renato Oliveira faz música para nós. Por favor, Renato. A Doce Bárbara Maria Betânia 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 . . . . . . . . . Bom, daqui a pouquinho eu converso com o Renato Oliveira e com o professor de trompete da OSP, o Thiago Link, sobre a campanha para ajudar o trompetista com os custos de um curso lá na Bélgica. Agora, a gente confere uma matéria sobre o livro de estreia de Rafael Escobar. O autor conversou com o Newton Silva sobre a novela Elogio dos Tratados sobre a Crítica dos Discursos. Lançamento da editora Libretos, Elogio dos Tratados sobre a Crítica dos Discursos, é a primeira novela publicada do escritor Rafael Escobar. Como foi o teu ingresso na literatura? Olha, meu ingresso na literatura foi como um hábito, entre tantos outros que eu tinha, de ler e de escrever e que eu nunca deixei de lado. Só isso. Em algum momento eu transformei isso numa vontade de cursar letras e cursei, mas não terminei. e uma vontade de escrever e de ler que ainda não passou, que continua. E do que trata essa novela? Essa novela é uma maluquice, uma doideira, sobre um protagonista, um homem que mora num apartamento. Ele mora com vários mendigos, assim, e ele tem um intelectual de estimação e também um cachorro que se transforma em outros animais, assim. E ele não consegue sair desse apartamento e tal. E a novela é uma sucessão de acontecimentos que, na verdade, o protagonista só recebe, assim. É como se ele fosse uma vítima dos acontecimentos. Sou muito influenciado por outras pessoas que estão escrevendo hoje em dia no Brasil, e mais especificamente também aqui no nosso estado, em Porto Alegre, como, por exemplo, o poeta Rafael Iotti, que é um amigo meu e um grande escritor também. O poeta Pedro Dziadzinski. Outros escritores como o Lucas Reis Gonçalves também, que são, assim, mais contemporâneos mesmo e tal. Eu gosto muito da Ilda Hust, também, dos brasileiros. É uma escritora que diz muito respeito a mim, na minha vida e também no que eu escrevo, assim. Paulo Leminski. E daí dos internacionais, principalmente Samuel Beckett. Mas sempre um pessoal mais maluco, assim, meio fora do padrão. E segue o Porto Alegre em cena. Hoje é dia do projeto Música em Cena, desta vez com Antônio Carlos Falcão, apresentando o espetáculo A Doce Bárbara. Maria Bethânia em cantoria, mais uma vez em palco com essa Maria Bethânia, que já existe há quantos? 30 anos? Mais de 30 anos? 36. 36 anos. É, 36 anos é o personagem, né? O espetáculo veio depois, porque eu criei o personagem e o personagem, ele fazia participações em espetáculos. Por exemplo, tu faz um show, né? E me convidava a cantora. Daí eu entrava, cantava uma música, tava duas, né? Falava alguma bobagem, porque é uma comédia, né? Sempre foi em tom de comédia. E depois eu fiz pela primeira vez com o Carlos Badia. O personagem foi criando uma força e me disseram, ah, olha, eu acho que ele tem caldo pra fazer um show sozinho. E eu achava que não. Eu falava, ninguém vai aguentar assim, ver essa pessoa desse jeito e tal. E deu certo, por incrível que pareça, né? Bom, também me cerquei de um violonista, né? Maravilhoso. O Carlos Badia foi o primeiro que me acompanhou. Depois veio o Ângelo Primon. Então eu sempre tive boas parcerias, excelentes músicos comigo. E eu acho que isso fez com que o personagem também fosse crescendo cada vez mais. Bom, e o espetáculo, ele é cênico-musical, né? A ideia é trazer esse personagem, que é uma personagem que não só se mostra como cantora, mas ela tem toda essa construção a partir de características verídicas, outras ficcionais da Uriah Betânia, né? Isso, exatamente. Eu misturo... Eu não queria fazer imitação. Falava, nossa, mas é tão legal, tu imita, parece e tal. E não me agradava essa coisa da imitação, né? Então eu criei um personagem que conta uma história e esse perfil desse personagem, a personalidade do personagem, a voz do personagem, é todo construído em cima da Betânia, da irmã do Caetano Veloso. Isso porque tu também é músico, tu é ator e sempre teve uma grande admiração por ela, né? Muito. Então é uma coisa que é uma brincadeira, é uma comédia, mas parte de um respeito muito grande e de uma homenagem ao trabalho, né? Partiu, inclusive, da admiração de eu ficar cantando muito as músicas, né? A Betânia gravava um disco e eu decorava o disco inteiro com falas, textos, poesia, tudo, né? E a partir daí foi que a coisa veio, assim, a público. Dessa vez no palco contigo, lá no Teatro Renascença, quem vai ganhar a banda dessa vez, os teus baianinhos ali? Os meus baianos, são os meus baianos que já estão comigo há quatro anos já. É o Alexandre Micel, que é o diretor musical também, violonista, o Daniel Nodari, que está comigo há mais tempo já, acho que há uns nove, quase dez anos, que é o guitarrista, e os percussionistas, o Bruno Coelho e o Greg Patrocínio. São dois percussionistas, um violão e uma guitarra semiacústica e viola também. O show é todo de música do repertório da Betânia. Praticamente, as músicas pesquisadas, eu mudo, assim, a cada quatro, cinco anos, eu vou mudando esse repertório. A história continua a mesma, eu mudo algumas coisinhas. Então, eu escolho um CD e desse CD, as músicas que eu escolhi foi do Encanteria, que eu acho muito lindo, é um trabalho primoroso que ela fez, de música brasileira, com muita música negra, muita música de santo, muita música de religião, e muito legal, assim, os arranjos todos, né? Tem Paulo César Pinheiro, tem coisas lindas. Bom, então, fica aí o convite, mais uma vez, e a Doce Barbarão. Hoje, às 21 horas. Às 21 horas, lá no Teatro Redascença, a partir das nove, na Érico Veríssimo, 307, e quem quer saber sobre mais da programação do Porta Aguicena, dá uma acessada lá no site, ainda tem muita coisa, a gente vai falar ainda sobre muita coisa por aqui. Obrigado, Falcão, bom espetáculo. Eu que agradeço, convido a todos para estar lá hoje. Certo. Bom, e a Calafia Art Store está com a sua primeira semana da fotografia, aberta até o dia 23 de setembro, trazendo ações e uma mostra com 25 obras de três artistas que trabalham nesse suporte artístico. A gente tem começado a trabalhar com arte contemporânea e também tem buscado com muito cuidado formar esse acervo de fotografia. Isso vem de uns meses para cá. A Rochelle Zandavalho foi a primeira artista a entrar, depois veio a Tuani e a Heloísa Medeiros. A gente achou agora que já estava com um acervo mais maduro de fotos para mostrar para o nosso público e, enfim, para a cidade esse acervo que a gente acha que tem a cara da galeria, que conversa bastante com os outros artistas que tem aqui. Três artistas expressam sua linguagem, cada uma de forma autoral em seus registros. A exposição apresenta criações de Tuani Eggers, Heloísa Medeiros e Rochelle Zandavalho. São duas séries basicamente que a gente dela, que a gente trabalha aqui na galeria. Uma delas é a série Rever, que já é bem conhecida, já esteve exposta em vários lugares. E a outra é a série Me Desculpe, Foi Apenas Um Lápis, que é uma pesquisa que ela fez com fotos polaroides super ampliadas. E são dois trabalhos bem interessantes de pesquisa. É uma artista que traz muita poesia para o trabalho. A Tuani, ela tem um trabalho bem intimista, uma poética muito voltada para dentro, para o olhar para o pequeno, mas também para o olhar para o detalhe, mesmo. Então, ela trabalha muitas obras com pequenos cogumelos, pequenos objetos, insetos, a vida, essa coisa muito interna, muito bacana, muito poética também, muito bonita. A Heloísa é uma artista que vem da foto publicitária também. E ela tem um trabalho muito forte com mulheres, com o corpo feminino e trabalha muito bem essa questão da luz e a questão do espaço. E tem uma poética muito forte, muito bacana. Aliás, é uma coisa que a gente pode falar das três artistas é que todas elas têm um trabalho muito forte de autoral, de pensar o que quer dizer com essas fotos, pensar na sua poética, na poesia mesmo do seu trabalho. Não são fotos de registro tradicional, são obras de arte utilizando a fotografia como recurso. lembrando que dentro da programação da Semana de Fotografia da Galeria Art Store, da Calafia Art Store, acontece uma oficina de fotografia expandida. O curso será administrado pela artista Dani Amorim e acontece sábado das duas e meia às quatro e meia da tarde. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site calafia.com.br. E hoje, às oito da noite, na Cinemateca Capitólio, aqui no centro da capital, será lançado o documentário Borghetti e Amandu e que é contemplado, que é complementado por um CD. A entrada é franca com retirada de senhas a partir das seis da tarde. Fica a dica e nós já voltamos com mais Estação Cultura depois do intervalo. Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura Estação Cultura agora recentemente vem do trompetista Renato Oliveira que faz parte da Escola de Música da Ospa. Ele está aqui acompanhado do professor do mesmo instrumento, Tiago Link. Os dois estão aqui para nos contar sobre o convite para participar de um curso na Bélgica e a campanha para que o Renato chegue lá e possa participar desse curso. Mas antes, vamos fazer um pouco desse caminho, né? Tipo, como o Renato já está inserido na música e como pintou esse convite contigo, Renato? Esse convite de entrar na música foi bem natural, assim. Foi aos meus 13 anos na escola onde eu estudava. Lá eu recebi um convite na sala de aula mesmo, assim, e para fazer parte da banda marcial da minha escola. E eu aceitei esse convite do professor e fui no ensaio. Basicamente, foi na banda da escola onde comecei a aprender música, onde comecei a ter esse contato com o trompete, assim, e comecei a criar essa grande paixão, esse grande amor pela música e pelo instrumento. E, literalmente, depois ele foi bater lá na escola de música da Oscar, isso, Tiago? Essa história, ela é engraçada e mostra muito da determinação do Renato, né? Porque isso foi em 2015, né, Renato? Ele tinha alguns colegas dessa banda que ele comentou que já faziam parte da escola da OSPA e ele não, né? Mas ele tinha muita vontade de fazer parte da escola para aprender mais música, né? Para se tornar um músico profissional, enfim. Então, no começo de 2015, as inscrições ainda não estavam abertas para integrar a escola, para fazer a prova, né? Cada aluno que entra na escola tem que fazer um teste, né? Uma prova. E o Renato, ele decidiu que não, eu vou com eles e vou ver o que acontece, né? E essa determinação é que fez ele... É um pouco engraçada a história, porque o professor de teoria, o Rizomar, que é meu colega na OSPA também, não sabia que ele não era matriculado na escola. Ele até, quando ele... Logo que eu conheci, ele me contou essa história. Ele chegou na escola, entrou na sala e falou, professor, posso entrar? Ele, claro, né? Ele não... Até ficou surpreso com a pergunta dele. E depois de... Foi depois de um mês, né, Renato? Que tu tomou a iniciativa de escrever pelo Facebook pro professor e dizer, olha, eu não tô matriculado, mas queria dizer que eu tô gostando muito das aulas e quero continuar na escola. Então, foi depois desse contato que ele fez com o Rizomar que ele veio falar comigo, né, pra dizer, tem um menino que vai fazer a prova pra fazer aula de trompete, ele é muito interessado, muito dedicado e contou essa história, né, que eu achei bem curiosa. Não só, além dela ser divertida, claro, mas como eu falei agora no começo, ela mostra muito da determinação dele, né, isso é que foi bem... que me chamou a atenção no primeiro momento. A determinação dele vem chamando a atenção no progresso dos estudos, né, cara? Tipo, tu tem, tipo, se dedicado bastante e tu tem uma progressão excelente pro... pro tempo que tu tem trabalhado, né? Tipo, o professor também pode falar isso, mas também pode falar. É, eu acho que isso se deve à minha entrega à música e... eu tenho, não sei, assim, eu nunca pensei muito sobre isso, mas eu acho que é algo mais natural que tá em mim, assim, essa entrega, esse amor pela música me faz pesquisar, me faz estudar bastante, né? E, consequentemente, acredito que é o que faz eu progredir rapidamente, né? Mas eu acho que o Tiago, por ele ser meu professor, ele pode avaliar melhor, né? Não, mas é exatamente isso, eu acho que talvez ele, justamente, como é algo da personalidade dele, né, mas quem vê de fora percebe essa... como eu falei, a determinação dele, ele quer fazer isso, e principalmente ele sabe o que ele quer, ele sabe onde quer chegar. Então, outro dia eu tava conversando até com um colega, ele perguntou, ah, mas o que que... como que a gente poderia medir, né, a evolução do Renato nesse curto tempo que ele tá estudando música, formalmente, né, desde que ele entrou na escola, e se a gente for fazer essa comparação, um aluno em média, pra chegar no nível que ele tá hoje, levaria em torno de quatro a cinco anos, e ele em dois anos, ele já conseguiu essa... já conseguiu um nível muito bom no instrumento, né? E esse nível, todas as qualidades que ele adquiriu, que ele desenvolveu, melhor falando, fizeram um professor que teve agora, em abril, solando com a OSPA, um solista aí, professor da Bélgica, o Dominique Baudat, fizeram ele perceber todas essas qualidades, né? E foi aí que surgiu o convite, então, pro Renato ir pra Bélgica, agora em outubro, no final de outubro, pra estudar música, pra aperfeiçoar os estudos dele, que, aliás, só pra complementar, é algo muito significativo, porque muitos músicos, brasileiros, estudam muitos anos pra tentar alguma bolsa, algo do tipo, na Europa, e acabam, muitas vezes, não conseguindo, inclusive, né? E o Renato, em tão pouco tempo, já obteve essa conquista, então, realmente, é um tanto quanto surpreendente, né? Alguém com os resultados que ele tem. Bom, e esse curso tem uma bolsa, mas essa bolsa é insuficiente pra custear o tempo que tu vai estar lá, a estadia, e todos os teus... os recursos que tu necessita. Então, existe uma campanha pra isso, né? Sim. Como eu ganhei metade do valor do curso, de 1.500 euros, mas, ao mesmo tempo, meus pais, minha família, não dispõem desse valor. Então, buscando conversar com meus pais, com o Tiago, a gente achou essa vaquinha aí, e a gente tá investindo nesse meio, assim, das redes sociais pra buscar esse valor, né? Que é metade do valor do curso. Tem tudo bem explicado, assim, no site da vaquinha, mas o intuito é pra juntar o valor do... metade do valor do curso e a minha estadia nesses oito meses lá na Bélgica. São oito meses de intenso e a dificuldade do mesmo com a dificuldade do idioma, vambora, né? Verdade, vamos encarar, né? Ó, apareceu o site aí, mas eu vou chamar mais uma vez, é o www.vaquinha, vaquinha é com K, ponto com, ponto BR, aí barra, vaquinha, barra Renato na Bélgica, separado ali com o hífen, mas bota Renato na Bélgica, faz uma busca pela internet que tu vai chegar no site vaquinha.com.br pra poder colaborar com os estudos do Renato. Muito interessante essa ideia aí, cara, então vamos tentar sensibilizar o pessoal aí. Lembrando que a OSPA tem a escola lá e a escola tem um período de abertura das inscrições também pra quem gosta dos instrumentos, também pode estar se informando também. Qual é o período, Tiago, pra o pessoal que também fica sensibilizado às vezes com as histórias que nem a do Renato também é mais um motivacional, né? Com certeza. Então, a escola, ela, todo final de ano abre editais pra novos alunos, né? Então, o aluno, ele vai fazer inscrição, ele vai fazer uma prova de teoria e percepção musical e uma prova também no instrumento que ele desejar, né? Existem níveis também, né? A gente tem três níveis, nível básico, nível intermediário e nível avançado. Cada nível com uma faixa etária, que o aluno vai ter isso bem especificado no edital, e ele vai se encaixar de acordo com o nível dele no instrumento, né? Existe também a possibilidade dos alunos que ainda não escolheram nenhum instrumento entrar na escola fazendo teoria musical e integrar o coro da escola também, que é uma... que, aliás, é algo muito importante na formação de qualquer músico, né? A prática do canto, do solfejo, como a gente diz, justamente para aprimorar o ouvido e outras questões relacionadas à teoria musical. E a questão da anotação musical também, que sempre pega às vezes o pessoal nas provas também, até de preparação de classificação para vestibular também. Exatamente. Bom, queria desejar a Ticara, muita sorte também, muita sorte ao pessoal da OSPA lá também pela iniciativa e pela sequência do trabalho e vou chamar mais uma vez aqui para o pessoal não ter dúvida de como participar. Vaquinha.com Renato na Bélgica. Queria pedir para vocês mais uma música para a gente encerrar o Estação Cultura dessa segunda-feira com música com o tropete de vocês dois. Por favor, Renato. Obrigado. Obrigado. O que é isso? O que é isso? O que é isso?